Depois da empresa enviar o produto pra mim uma vez, o responsável pelo endereço cagar. Daí ela envia a segunda vez, o responsável pelo endereço caga. Daí eu converso com a transportadora, perco dois ônibus e pego dois ônibus errados, paro em um lugar que eu não conheço, volto lá depois de horas andando a pé, descubro que fui taxado em R$240,00, daí depois eu volto pra casa pra pegar o dinheiro e pego o ônibus errado de novo, daí depois eu volto lá correndo pra tentar pegar o produto. Seja bem-vindo a um dos piores unboxings do Pamu Slide do YouTube, literalmente. Porque, mano, eu tô cansado de tudo dando errado na minha vida. Olá, amigo! Olá, amiga! Olá, cidadão! Olá, cidadã! E, bons jovens, o vídeo de hoje é a respeito do unboxing mais difícil desse canal. Por quê? Porque, tipo, basicamente tudo tem que dar errado quando o assunto é Matheus. Bom, uns tempos atrás, em meados de maio, a Padmate resolveu me enviar um fone, o Pamu Slide, e, mano, que maravilha, a empresa se importa com você, ela tá te enviando um fone. Daí esse fone voltou. Voltou por um motivo que eu ainda não sei. Eu não sei se o responsável pelo endereço cagou pra minha encomenda, mas esse fone voltou. Daí, recentemente, a Padmate enviou outro modelo pra mim, o mesmo Pamu Slide. Daí eu fiquei, meu Deus, a empresa é muito da hora. Só que o responsável pelo endereço cagou também, porque eu dei o endereço do meu amigo, porque eu não tenho caso, eu não tenho endereço fixo. Daí, eu conversei com a DHL, consegui pegar pessoalmente, e quando eu chego lá, eu me deparo com uma taxa de R$230. R$230 num fone que custa R$45, é foda, é complicado. Mas, enfim, até aí tudo bem, né? Afinal, eu posso recusar, eu posso dar prejuízo pra empresa, mas eu posso recusar. Tipo, conteúdo, fone Bluetooth, valor declarado, R$45. Daí, eu fui taxado em R$230. Cês têm noção que isso dá mais de 100% do valor do produto? E, tipo, eu não pude recorrer, porque como era da DHL, ela já pagou a taxa alfandegária e já chegou nas minhas mãos, e eles só iam liberar se eu pagasse a taxa. Então, eu não pude recorrer. Tudo isso com mais de 110% no preço do valor, velho. Uma taxa de 110% do valor do produto, você paga dois e mais um pouco. E se você ainda não entendeu, o governo me roubou R$240 num produto que eu ganhei. É de graça, eu não comprei. Cobraram ICMS, taxa de importação, serviços administrativos, taxaram até o valor do frete, a DHL me disse. Mas, até aí, tudo bem. Como eu disse, eu posso recusar. Eu posso recusar. Só que o meu amigo, que se chama Guilherme André, ele resolveu comprar esse fone na minha mão pra não dar prejuízo pra Padmate e não dar prejuízo pra mim. A pessoa que falou que receberia a minha encomenda, que pegaria pra mim, simplesmente cagou pra mim. Isso acontece. Isso acontece. Mas, enfim. Acabei de abrir aqui com a tesoura. Essa é a caixinha do danado. Guilherme André pagou a taxa. Inclusive, eu vou ter que mandar pro Guilherme André. Ele me deu o valor de R$300. Então, R$70 vai ficar pra mim. Tá ótimo. Não tenho o que reclamar. Só tô reclamando porque, tipo, parece que tudo dá errado. Mas, enfim. Essa é a caixinha que o produto vem. Vamos slide. Wireless Power Bank. Como? Wireless Power Bank? Como assim? Bagulho tem Power Bank, velho? Eu sou muito leigo nesses bagulhos. Tô voando. Literalmente, eu não sabia nem o modelo que o Pamu ia mandar pra mim, mano. Nem o modelo. Tô destruindo a caixa à toa. O bagulho abre por aqui. Meu Deus. O desespero não te leva a nada. Espero que eu não danifique o produto, né? Porque senão o moleque não vai querer. E aí que eu me ferrei mesmo que eu perdi o dinheiro da taxa. Inclusive, a história desse produto hoje foi engraçada. Digamos que eu acordei, fui buscar ele, peguei o ônibus errado pra ir, andei para um caralho a pé, cheguei lá, descobri que tinha uma taxa de 230 reais, fui voltar pra casa, peguei o ônibus errado pra voltar pra casa, fui parar num bairro chamado Pinheirinho. Daí lá eu peguei outro ônibus pra ir pro meu bairro. Daí aqui no meu bairro eu fiz a transferência, resolvi pagar isso com o meu próprio dinheiro, trocando ideia com o Guilherme. Daí voltei lá, após voltar lá, consegui pegar o bagulho com o meu próprio dinheiro e agora eu vou mandar pro Guilherme. Pamu slide. O bagulho é premium, esse unboxing vai ficar muito ruim, tanto pela qualidade de áudio, tanto porque eu tô morto. Hoje o dia não foi muito bom. Bom, eu tô desde as 11 horas da manhã andando atrás desse fone, mas enfim, o bagulho é muito premium. Olha essa parada. Meu Deus, como que abre isso? Já vou quebrar o bagulho aqui. É assim mesmo? É assim mesmo? Ou desliza? Desliza, mano. Olha, eu tava puxando, vai vendo. Nossa, mano. O bagulho tem um slide, velho. Olha isso, ele tem 2 mil miliampéries de bateria. Olha, que da hora. Agora eu entendi porque que é uma Power Bank. Digamos que temos um slide aqui. E jovens, eu não tô reclamando da minha vida, mesmo a minha vida não sendo legal, mesmo eu não tendo uma casa. Eu tenho que depender da boa vontade das pessoas pra pegar os meus produtos. E essas mesmas pessoas cagarem pra mim. Eu não tô reclamando da vida. Eu tô reclamando só porque tudo tem que ser tão difícil e tão complicado. Sendo que esse produto nem era pra ser taxado. Se você conhece a alfândega do país, tipo, 45 dólares é livre de taxas, tá ligado? Eu acredito que só foi taxado porque passou pela DHL. E os fones já ligaram aqui automaticamente. Eu acredito que eles liguem automaticamente quando eles sentem algum toque aqui. Sim, eu acredito que esses fones tenham botões touch. Lembrando que, novamente, esse unboxing não vai ficar bom. Por quê? Porque isso não é pra fazer unboxing. É literalmente eu puto. Porque tudo, absolutamente tudo, tem que dar errado. Tudo. Vocês têm ideia do que é? Vocês acordarem pra ir buscar o seu produto. Sendo que o responsável pelo endereço tacou o foda-se. Daí você vai lá buscar o seu produto e pega o ônibus errado. Daí, depois de pegar o ônibus errado, você chega na loja onde tá o seu produto. E você descobre que você foi taxado em 230 reais. Daí você volta pra casa. Daí você vai lá procurar o cartão do seu banco. Pra depois você ir lá fazer o saque do valor. E voltar correndo na empresa pra tentar pegar o seu produto. Tudo isso que nesse processo que você tava voltando pra fazer o saque. Você pega o ônibus errado de novo e vai parar num bairro que você nem conhece. Pra depois conseguir pegar o ônibus certo. Conseguir fazer o saque. Conseguir voltar lá e conseguir pegar o bagulho a tempo. Senhor Jesus. Bom, por último, a nossa última caixinha aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes essa caixa aqui. Que me custou 230 reais. Sendo que eu nem tenho esse dinheiro. Quem pagou isso foi o Guilherme André. Ele veio com um cabo tipo C. Muito bonito. E muito bem feitinho. Ele vem com borrachinhas extras. Provavelmente eu nem vou tirar isso daqui. Mas é um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis borrachinhas extras. Certificado de garantia. Provavelmente. Ou não. Nossa, ou não. O cara tá fazendo unboxing. E não presta pra fazer unboxing certo. Ou não. Manual de usuário. E só. Bom. Falando a respeito aqui. Da nossa linda caixinha. Uma caixinha bem premium. Inclusive é melhor que de muitos aparelhos que eu já testei nessa vida. Meu Deus. E esse sem dúvidas. Tem tudo pra ser um dos melhores fones desse canal. Infelizmente ele veio branco. Eu prefiro preto. Mas enfim. Ao menos eu não vou sair perdendo tanto assim. Já que eu ia recusar isso. E o dia foi tenso. Bom. Esse é um unboxing do Pamu Slide. Não tem primeiras impressões. Já que eu vou fazer um vídeo só a respeito dele. Eu já tô ciente que eu vou postar isso. Ninguém vai ver. Mas eu realmente tô puto, mano. Ó. Ó. Vou explicar de novo. Vou explicar de novo. Você vai lá. Você não tem uma casa fixa. Você dá o endereço do seu amigo. Ele caga pra você. Ninguém pega a encomenda. Daí a encomenda fica presa no galpão da empresa. Daí você vai lá. Você se ferra todo pra ir lá. Você pega o ônibus errado. Tem que descer num canto. Daí você vai andar a pé. Daí você chega lá. Descobre que foi taxado. Daí você sai. Eu lembro que eu pedi ajuda pra um cara do Carrefour. O cara achou que eu ia assaltar ele. Sério. Te juro, velho. Mano. Foda. Foda. Muito trampo. Pra pouca coisa. Mas que bom que eu consegui pegar o Pamu. Com 2 mil miliampéres de bateria. E esse vídeo tá dando. 9 minutos. Eu vou tentar deixar isso o mais dinâmico possível. Eu peço perdão por tentar fazer vídeos bons. E dar o meu máximo pra isso. O meu máximo. Ser mínimo demais. Eu peço perdão por tentar trazer os melhores produtos. Peço perdão pras empresas que apostam no meu canal. E se ferram. Porque a Pamu já mandou outro fone antes desse. Que também não pegaram. E voltou. Eu não sei porque eu dei o endereço desse cara, mano. Eu tô muito puto. Eu tô muito puto. E o pior de tudo é que eu perguntei pra ele. Eu cheguei e falei. Eu posso dar o seu endereço? Você não vai ficar puto? Você vai conseguir pegar o bagulho? Ele simplesmente falou. Pode. Sem dúvidas. Daí no final. Não pega. E causa um puta atraso na minha vida. Mas enfim. Provavelmente ninguém vai entender o motivo desse vídeo. Provavelmente ninguém vai ver. Mas é isso. Tudo dá errado nesse canal. Mas eu consegui pegar o Pamu. Obrigado, Guilherme André. Por ter ajudado. E é isso, jovens. Esperem um review. Esperem nos próximos vídeos. Fui. Deus é top.